Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Quando essa garota chega no calçadão, ela é a top, é a musa do verão. Onde ela chega, ela rouba a cena, ela é a top, a garota de Ipanema. Essa garota de Ipanema, quando ela passa, ela rouba a cena. Os paparazzi quando vê, tira foto pra TV. O short ela bombou, e no Insta publicou, e no Face comentou, e os cara aprovou. Ela é sensacional, é manchete de jornal, ela só quer tá na pista, pra ser capa de revista. Ela só quer tá na pista, pra ser capa de revista. Quando essa garota chega no calçadão, ela é a top, é a musa do verão. Onde ela chega, ela rouba a cena, ela é a top, a garota de Ipanema. Essa garota de Ipanema, quando ela passa, ela rouba a cena. Os paparazzi quando vê, tira foto pra TV. O short ela bombou, e no Insta publicou, e no Face comentou, e os cara aprovou. Ela é sensacional, é manchete de jornal, ela só quer tá na pista, pra ser capa de revista. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Quando essa garota chega no calçadão, ela é a top, é a musa do verão. Onde ela chega, ela rouba a cena.